Hora de vermos um atleta brasileiro em ação. E o nome da fera é Márcio Armele, mas pode chamá-lo de Bad Boy. E essa luta marca a estreia dele no MMA Profissional. Seu adversário é o norte-americano Julian Williams, que chega para o confronto com uma vitória no cartel. Ó, vou dar uma dica. Se piscar, vai perder. Tem Brasil no hexágono do XFC. E Márcio Armele vem aí, o Bad Boy, 28 anos. Olha lá, faixa laranja de capoeira, faixa vermelha, perdão, de capoeira. Cora, cordão vermelho, né? Faixa a gente fala no jiu-jitsu e no judô, enfim, nos esportes assim. Esse é o cordão, cordão vermelho. Estou fazendo a sua estreia no MMA Profissional, né? Um lutador também que vai bem a partir de jiu-jitsu, mas tem a capoeira e o Muay Thai, como eu falei, como a sua luta-mãe, a gente pode dizer assim. É, exatamente. Faz a sua estreia no MMA, o brasileiro. Fazendo aí a sua primeira luta no dia do seu aniversário, né? Comemorando 28 anos no hexágono do XFC, o Márcio Armele. E esse é o seu adversário, Julian Williams. 27 anos, é de Orlando, é da casa, Jay Smooth. Bem de vitória. É, o Jay Smooth, ele tem um... já tem uma luta, né, no cartel e uma vitória por finalização. Luta que você já viu aqui no XFC, né, contra o Jeremy Truel no XFC 9. A gente já exibiu esse combate. E o Julian é uma cria do XFC, né? Ele foi descoberto nos tryouts nos Estados Unidos, né? A gente já fez um tryout aqui no Brasil, né, Marcelo? Aqui no Campos do Jordão, um sucesso. Devemos fazer em outubro. Então, você que é fã aí do esporte, fique ligado. E tem que ficar esperto nas nossas informações, nas nossas notícias. Partiu o combate na RedeTV, arbitragem de Jorge Alonso. De bermuda preta com as cores brasileiras, o Márcio Armele. Já começa atacando o Julian Williams. Tenta partir pra cima no jab, mas escorregou. E aí vem a sequência forte em cima dele. Derrubou! Caiu, acabou! É fim de luta! Demolidor, Márcio Armele! Uau! Usa a capoeira pra comemorar. Enquanto isso, o Julian Williams não tá entendendo nada lá do outro lado, Navarro. Impressionante, impressionante. Rápido, avassalador, né? Certeiro o Márcio Armele. Eu não sei, eu quero ver. Foi tão rápido, Marcelo, que eu não consegui nem prestar atenção qual foi o golpe que realmente encaixou, né? A impressão que deu a primeira foi um ganchinho que entrou, um golpe por baixo. Esse daí todos praticamente pegaram aí na parte frontal do americano. Mas eu acho que o primeiro golpe foi um cruzaio, um ganchinho que veio de baixo. E aí foi muito oportunista o brasileiro e acabou liquidando a fatura rápida, né? Da forma que tem que ser. Sensacional, Márcio Armele! Em quatro, cinco golpes, ele vence com autoridade na sua estreia no XFC.